E essa vovó? Põe a foto da vovó. Ei, vovó! Vovó de 61 anos, não é? A idade da minha mãe, mas a minha mãe é uma vovó muito doce. Com a minha sobrinha Maria Clara e pro meu sobrinho que tá pra nascer. O que você acha dessa vovózinha aí? Acho que essa vovózinha tem uma cara de boazinha, simpática. Acho que ela é uma fofinha. Tem. Você cairia na conversa dela, eu acho. Mas que conversa? Ah, essa mulher é perigosa. Essa mulher é uma golpista e foi presa pela polícia. A vovó, a vovó Maria é boa de papo. Ela conquista a confiança das pessoas pra cometer os crimes. Mas na verdade a vovó o que tinha a oferecer? Dá a imagem da vovó. Ei, vovó! E roubava. E enganava. E a vovó ameaçava. Atenção porque a vovó golpista sempre usa um chapéu. Que chapéu, hein? Que chapéu? Tem imagem de chapéu aí? Não tô vendo chapéu nenhum. Ah, aí! A vovó... A vovó é chique, hein? Mas é bandida, hein, vovó? E bandidona braba! Ela sempre atacava usando esse chapéu. Se você por acaso encontrar a vovó com esse chapéu, muda de rua, põe no ar. Quem vê a idosa assim, nem imagina que contra ela existam 33 registros de ocorrência. Alguns cometidos em 1987, quando Maria Otília do Nascimento tinha apenas 30 anos. As vítimas preferidas, idosas da zona sul do Rio. Ela procurava em jornais, pessoas que estivessem alugando quarto aqui em Copacabana, Rebão, Ipanema. Ela dava um cheque calção mais alto, a pessoa abriu o olho e falava, ué, não, quero muito esse quarto, gostei dessa localização, então queria muito esse quarto. A pessoa já ganhava a confiança e ela, no mesmo dia que se hospedava, no dia seguinte já furtava um documento, um cartão com senha e aí desaparecia. E, logicamente, o cheque não tinha fundos. A estelionatária, de 61 anos, foi presa em um bar de Copacabana. Com ela foram encontrados talões de cheques, documentos das vítimas, anotações, dinheiro e este chapéu que ela sempre usava para cometer os crimes. Essas fotos mostram a golpista em ação em um condomínio de luxo da capital carioca. As vítimas eram sempre idosas, que caiu no golpe devido à confiança que Maria Otília passava para elas. Ao ser trazida aqui para a 12ª DP de Copacabana, a idosa confessou todos os crimes. E ainda, de acordo com o delegado, ela passou a ajudar nas investigações. Só aqui, ela tem três inquéritos policiais. Os crimes? Furto, estelionato e ameaça. Ela é uma pessoa que tem uma ótima lábia, é uma pessoa meiga, é uma pessoa que você conversa com ela, você ganha confiança logo no primeiro papo. Mas essa vovó é cara de pau, hein? O que que merece essa avó? A vovó me enganou, estou decepcionado. Sabe que ela vai ter uma colher de chá na justiça? Porque ela é velhinha, já vovózinha. Que velhinha? 60 anos? Então. É ruim que a velhinha é jovem? Ah, bom, então... 60 anos, tanta cara de acabada, né? Mas sabe o que a justiça vai achar? Menor potencial ofensivo. Vai embora, vovó. Muito bem. Até porque, para a justiça brasileira, é isso. Menor comete crime e não pode ser punido à altura dos seus delitos. O idoso que comete crime também, um senhor de 80 anos que mata uma pessoa no Brasil, tem a pena reduzida, não tem? Se é que vai preso. Passou de 70, todos os prazos processuais correm pela metade. Ou a justiça anda depressa ou ele vai ser solto na hora?